O movimento de ocupação Olga Benário estava ocupando um imóvel abandonado cerca de 10 anos no bairro dos Aflitos, Zona Norte do Recife. Foi retirado à força semana passada por determinação judicial. O Tribunal de Justiça de Pernambuco determinou que houvesse a desapropriação do imóvel por parte do movimento Olga Benário, movimento de mulheres que fazem parte do movimento de ocupação Soledade Barrete. O movimento de ocupação tem como objetivo fazer esse tipo de ocupação para fazer prestação de serviço para mulheres vítimas de todos os tipos de violência. A ocupação estava acontecendo desde o dia 8 de março e a desapropriação aconteceu na semana passada. O imóvel, que estava abandonado antes de haver a ocupação por parte das mulheres do movimento Soledade Barrete, era utilizado como pontos de drogas e prostituição. A Guarda Civil Municipal atualmente comanda o local, está coordenando ali o imóvel para evitar novas invasões. O repórter Nivaldo Machado, que chegou a fazer uma reportagem sobre a ocupação poucas semanas depois que as mulheres invadiram a casa para poder fazer esse centro de assistência às mulheres vítimas de violência, relata para a gente como é que funcionava a ocupação dentro deste imóvel. O movimento Olga Benário ocupava o imóvel 720 da Avenida Rosa e Silva, no bairro dos Aflitos, desde 8 de março. A ocupação Soledade Barrete acolheu, em três meses e meio, cerca de 90 mulheres vítimas de estupro e outros tipos de violência. O casarão foi ocupado pelas mulheres com esta iniciativa. A casa estava abandonada há 10 anos e servia como ponto de drogas, prostituição e crimes sexuais. A Polícia Militar de Pernambuco retirou a força por ordem do Tribunal de Justiça Estadual. Equipes da Neo Energia foram ao local para desligar a energia. O SAMU e os bombeiros também foram para o casarão. O imóvel será controlado pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos. O movimento Olga Benário precisaria fazer um cadastro da prefeitura para poder se deslocar até outro local determinado, mas ninguém quis. Movimento de ocupação que fazia um serviço essencial para as mulheres vítimas de violência e que agora elas estão praticamente sem opção neste momento, porque um movimento como esse fundamental acabou saindo de uma área que era importante, que traz um serviço importante para a sociedade, mantendo ali a atividade deste imóvel sem ser para uso do mundo do crime e ele acaba sendo retirado de maneira abrupta e totalmente desnecessária por parte da Justiça de Pernambuco. Obrigado.